Oi pessoal, eu comprei esse instrumento aqui já tem um tempo, é da Yancho YX9205A+. Ele é muito vendido aí no mercado livre, entre outras lojas de eletrônica, né, via web. A intenção hoje aqui é indicar um multímetro pra você que é iniciante e que tá indo a dúvida de comprar um multímetro. Por que que eu tô falando isso? Quando eu comprei meu primeiro multímetro, a primeira coisa que a gente faz é arrebentar as escalas dela, esquecer, né. Escalas de diodo, medir uma tensão corrente alternada na tomada, medir uma corrente com, é, medir tensão com a escala aqui também trocada. Enfim, você acaba fazendo besteira porque você não tem conhecimento de bancada, não é verdade? Então, esse instrumento aqui, ele custa, né, comprei, eu paguei, sei se foi 60 reais, 66, né, mas o frete deu, tipo, 70 reais. Então, o que acontece? Ele é muito completo pelo tipo de preço que ele é, né, e uma coisa que eu gosto muito no multímetro não é esse auto-range, é esse manual. Tá, eu gosto mais do multímetro manual do que o auto-range. E aqui eu escolho a precisão que eu quero, né, eu consigo ter uma definição melhor aqui no display de alguma variação, uma precisão melhor. No, no, no multímetro, no, por exemplo, uma HM-29-0, a gente tem um modo manual e tem um modo automático, né, que eu só acho interessante. Já, por exemplo, já o Fluke, que é um instrumento bem mais caro, não tem, né, então ele fica com aquele último número dele aqui variando, né, e acaba atrapalhando a gente. Então, ele tem até um indicador aqui, olha, também na escala de diodo e continuidade. A diodo e continuidade é junta, tá, não é separado igual nos outros. Diodo e continuidade, tá vendo? Então, ele acende um ledzinho aqui e vai chamar atenção. Acho interessante também, né, assim, desse ledzinho aqui, a gente tem uma tecla Hold, que é pra travar, né, por isso você estiver medindo. A gente tem escala aqui de voltagem de 200 milivolts até 1000, e na AC, a QDC, no caso, né, aqui na AC, é de 200 milivolts, né, a 700 volts. Então, a gente tem aqui a escala de HFE, que é pra medir ganho de transistores, né, eu utilizo isso muito pouco, muito raramente eu utilizo o HFE. E aqui a gente tem a escala de 20 nano a 200 microfarads, né, amperagem é corrente, né, de 2,2 miliamperes até 10 amperes. E aqui a gente tem também de 2 miliamperes até 10 amperes em AC, tá ok? Mas aqui tem um tempo aqui pra você ficar com a ponteira conectada. Essa ponteira aqui, ela não aguenta 10 amperes de corrente, né, então, o tempo que você tem que ficar com ela pra poder medir a corrente é um tempo muito curto, muito pequenininho. Então, aqui a gente, ele bota aqui no máximo 10 amperes, ó, no máximo 10 segundos, tá vendo? Aí ele vem dizendo aqui, 200 miliamperes, aqui tem, no caso, miliamperes, tá vendo? Se eu botar com a ponteira miliamperes, se for 10 amperes, ele vai pra cá no máximo 10 segundos. Aqui no caso, aqui no caso de 10, no caso de 2 até 200 miliamperes, aí nessa, nesse furinho aqui. E daqui pra cá, né, é até 10 amperes. Então, é um instrumento, vamos dizer assim, que atende pra quem é iniciante, né? Esse aqui, no caso, ele faz parte do meu carro, né, no caso, porque a gente precisa do multímetro, tá? Então, eu deixo ele no carro, posso precisar pra medir uma tensão, medir uma corrente, alguma coisa que vai fazer no carro. Então, ele fica no carro, ou até, se tiver na casa de familiar, alguma coisa, numa emergência, ele atende, né? Então, esse aqui é um multímetro, um multímetro para iniciante, que eu digo que ele é completão, porque ele é completo, ó. Tá vendo? Ele tem muitas escalas aqui, né? E é bom pra você aprender, porque se você comprar um instrumento de 500 reais, Mas, se você explodir um instrumento de 500 reais, ele dói no bolso, né? Então, isso aqui é baratinho pra você começar a ter intimidade, né, com esse tipo de instrumento de medição. Não é verdade? Então, aqui a gente tem a escala de BIP. Ó. Acende um LEDzinho ali, tá vendo? E a gente consegue medir o diodo. Ó o diodinho. Aí, tá vendo? A gente tem o transitorzinho também. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui, ó. 4.94, né? E aqui vai dar... 500. Isso aqui, no caso, é... 4.9 volts. 4.94 volts, 5 volts. Então, se deu mais, aqui, ó. 5 volts. Né? Aqui é o emissor do transistor. Aqui é coletor. Coletor, o emissor sempre dá mais, ó. Tá vendo? Agora, ele é um instrumento que você tem que tomar cuidado, porque ele é leve. Né? Ele cai à toa. Né? Porque ele é leve. É levinho, é vagabundo. E ele é leve. Né? Vagabundo que eu digo no sentido de plástico, né? Ele não tem peso, o instrumento. Ele não tem uma capa de proteção igual aos outros. E a caixa dele, o plástico, ele é muito fininho. Né? Então, a gente tem um diodinho aqui também. Ó. Mede, legal, folga, etc. Né? Partindo pra parte de capacitores. Aqui eu tenho um capacitor de 10 micro que tá na minha mão. Batei na escala de 20 microfarads. A escala de capacitor é a escala mais perigosa que tem. É mais sensível. Né? Se você errar, né? Você sabe que você vai perder a escala do instrumento. Então, aqui a gente tem voltagem em ohm. Né? E aqui a gente tem 6x, ó. Tá vendo? Que é capacitor X. Então, a gente vai passar a ponteira pra cá, ó. A ponteira comum, ela sempre fica fixa. Ela não muda. Então, a gente tem aqui o capacitorzinho. O capacitor 10 micro, você acha, qual que é a sucata aí? 10 microfarads, ó. Ele é rápido pra medir. Não é lento, né? Tem até o... Aquele Ricard HM290, ele é mais lento pra ler. Mas ele lê direitinho. As ponte 69. Né? Então, a parte de capacímetro dele funciona direitinho também. Quebra um galho, ó. Né? Até pra você medir um capacitor de ar-condicionado, um capacitor de ventilador, ele quebra um galho. Eu tenho aqui, ó. De 100 microfarads. Vamos medir aqui pra ver. Isso aqui é tudo estoque da Proezio. 100 microfarads, ó. 98.9. E mede direitinho, cara. Não deixa a desejar em nada. Entendeu? O instrumento, lógico, se você puder comprar um Ricard, é muito melhor. Mas, pra iniciante, ele é maravilhoso, tá? Porque eu sei que você vai explodir o instrumento. Essa aqui é a questão. Vamos pra escala de resistência. Né? Fazer uma de 200. Uma de 200K. 200 MB. A gente jamais vai usar até 20 MB. A gente até usa. Eu uso, às vezes, 20 MB. Que é pra fazer, medir resistores de PFC e tal. Coisa mais... Bem avançada. Fazer reparo de placa. E eu entendo resistores de valores muito altos. Então... De linha de referência. Então, a gente utiliza. Então, vamos partir aqui. Fazer uns 200. Vou tentar ver aqui. Como é que fica o esquema aqui. Peguei uns resistores aqui. Vou pegar um de 33R. Um valor bem comum. Deixa eu passar aqui pra... Vou trocar a ponteira. Tá vendo? A gente vai me capacitar. Vou trocar a ponteira. Aqui, no caso, é 330. Botei errado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, eu nem sei o que resistiu a isso. Esse aqui é marrom, cara. Eu ia cor errada, mano. Vamos ver aqui. 47. Eu tenho um resistor de 47 aqui de precisão. 46.43. Tá vendo? E a 33 mesmo, pessoal. Eu não tava dando contato direito aqui. Essa ponteira é vagabundinha. Eu aconselho vocês trocarem também a ponteira. Ou então, de soldar ela, soldar de novo, dar mau contato. Entendeu? Mole não. Aqui a gente tem a escala de... 2K. 470. Isso aqui, ó. 453. A gente tem a tolerância de 10%. Tá dando a tolerância ainda. Então, funciona direitinho. Vou passar pra voltagem. Deixa eu ligar a fonte aqui. Ligar a fonte, né? Deixa eu começar. Eu tô na escala... Aqui de 2 volts. Vou ligar a fonte. Minha fonte a voltagem mínima, né? 1.2. Então, aqui tá dando 1.381. Né? Isso aqui, de repente, você pode ter como ajustar com o seu multímetro de confiança, né? Então, eu tô 1.3, né? 77. Ele tá marcando 1.2. Vamos botar a fonte pra 12. Aqui. Deixa eu alterar aqui pra 12. Cravadinho. Pronto. Aí, ele saiu da tensão, né? A escala. Porque a escala tá menor do que a tensão que tá entrando no instrumento. Então, ele fica assim. Com esse 1 marcado aí, ó. Tá vendo? Então, tá dando 11.92. Ali, no instrumento. Tá dando 12. Esse medidorzinho, eu calibrei ele com o Fluke. Né? E esse cara aqui, ele... Você depois pode calibrar ele da mesma forma com outro instrumento. É, mas tá batendo quase a mesma coisa. 1.93 e tal. Vou botar pra 14 volts. 14 volts. Beleza. 14. 13.9. Né? Tá melhorando. Tá vendo? Ele funciona bem. Vamos desligar aqui. Vou medir a corrente. Corrente, não sei como é que eu vou fazer. Pera aí. A linha lâmpada... A lâmpada não. A fonte tá ajustada pra 12 volts. E aqui, a gente vai trocar a ponteira, tá vendo? Passar pra 10 amperes. E aqui, a gente vai trocar aqui... Para amperes. Contínuo. Tá vendo? Escala de 10 amperes. Beleza? A gente vai medir aqui... Ao consumo. Tendo 4 amperes. Mais ou menos 4 amperes. Tá? A gente tá medindo a corrente do Madcrox. Porque tem uma carga muito alta. Né? Normalmente, essas ponteiras... A gente não pode ficar muito tempo. Porque a ponteira não suporta. Né? 3.9. Quase 4 amperes de corrente. Então, pronto. Então, isso aqui é a escala de corrente. Né? Eu não vou fazer AC. Porque eu não tenho nada de carga aqui em AC. Poder medir. Mas é a mesma forma. Tá ok? É a mesma forma. Só botar... Se não for AC. A corrente que você for medir. Você tem que botar pra... Alternada aqui, ó. Tá vendo? Não. Só que tu vai botar medir alternada com... Pra medir na tensão contínua. Aqui não vai marcar nada. Tá ok? E aqui a gente tem a voltagem alternada. Então, aqui... A minha linha... Ela é... 127 volts. Eu já liguei o instrumento aqui na escala de 200. Aqui a minha linha é 127 volts. Então... Aqui é... 200 volts que eu tenho que colocar. Ok? 700 volts ele marca. Um raio V aqui. Falta a voltagem. 123. Diminui o dígito. E aqui ele aumenta mais. Fica mais preciso. Tá vendo? Aqui a gente vê uma variação aqui da linha ser normal. Então, aqui algum equipamento que liga. O elevador parte. Então, ele cai nessa linha aí. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu tô usando a minha lâmpada série pra fazer teste. Aqui tá vendo? A ponteira tá ligada aqui. E aqui. Tempo não pode esquecer de mudar, né? Vou tentar medir a corrente aqui alternada. Aqui no caso... Tá vendo a ponteira como é que tá? Tá fora aqui daqui. Eu tô na escala aqui na entrada de 10 amperes. Tá vendo? E tá pra alternada porque eu tô trabalhando com tensão alternada. Ok? Então, aqui é normalmente a tensão aqui que a gente... Essa escala trabalha. Normalmente ela é igual a daqui. Tá vendo? Até 700 volts, 200 volts. Tá ok? Depois dá uma olhadinha no manual. Eu não tenho mais o manual na arrumação aqui. Acho que minha esposa jogou fora a caixa. Eu falei para ela que podia jogar fora. Né? Então, aqui a gente tem a escala de voltagem alternada. Tá bem próxima, tá vendo? Tá bem próxima aqui pra você não se confundir. Então, aqui a gente tem a escala de amperes alternada. Então, aqui a gente vai botar a ponteira aqui. A lâmpada tem que acender. Ó. E aqui a gente tá marcando 0.96 na escala de 10 amperes. Mas dá quase 1 amperes. Dá 950 miliamperes. Não. 950 miliamperes. Tá vendo? Tá funcionando direitinho. Tira da tomada. Não precisa. Já mediu. Acabou. Nunca esqueça de trocar a escala daqui pra cá. Sempre com a ponteira fora da tomada. Não é porque senão você destrói o instrumento. Beleza? Vamos pra parte de dentro. Vamos abrir. Instrumento. Aqui a gente tem um compartimento de bateria. Compartimento de bateria. Pronto. Ó. Ele acompanha a bateria. Bateria. Essas baterias chinesas vagabundo. Tô usando. Ok. Instrumento. Zinho. A caixa dele. Eu acho vagabundo. Mas em sim. Enfim. Ele atende legal. Eu uso ele bastante. Principalmente quando tem que fazer um serviço externo. Alguma coisa. Subir no telhado. Medir uma tensão. Uma corrente. Alguma coisa. E você não quer levar seu equipamento. Que é de mais precisão. Pra evitar de explodir. E tal. Então. A gente. Carrega esses caras aqui. E. Ele é simpático. Eu gosto dele. A gente vai bateria aqui. Tiramos os parafusos. E aqui. Você vai ver. Que ele aqui por dentro. Ele não tem nada de mais. Né. Aqui a gente tem. O processadorzinho do display. Né. Essa aqui é a capsulazinha. Piso elétrica. Pra fazer a continuidade. Né. E aqui a gente tem. O conector do HFE. Ele. É montado. De uma forma. Muito simples. Não. Não tem muito mistério. Né. O fenolite. O fenolite. Não. Uma. Uma placa. Feita em. Uma placa dele. Feita em fibra. Mas é uma fibra. Muito fina. Né. A diminuir. Costo. Né. Do equipamento. É isso. Aqui a gente tem. Os. Operacionais. Né. Achei que tem. Um NME3. Um NMEzinho. 358. O que mais que tem aqui. O que mais que tem aqui. LM358. 74HC. 74HC. 14D. Aqui. Né. Esses trimpotes. Que a gente tem aqui. Eu vou fazer ajuste de tensão. Né. E tal. Depois você pode. Aferir o seu próprio instrumento. Comparando com o outro aqui. Tem que dar um toquezinho. Em um. Até que ele. Ele é de louça. Né. Para evitar. Problemas. De louça. Para não dar umidade. Não. Esses trimpotes. Que a gente bota de louça. Porque o circuito é de precisão. É para evitar. Então é isso. É. O que tem. Aqui dentro dele. Aqui a gente tem um display. Né. Aqui normalmente tem um modelo dele. Que tem uma. Ele tem um acrílico aqui. E faz a. A retroiluminação. Do display. Né. Esse aqui não tem. Aqui a gente tem essa barrinha. Condutiva. Que é para passar as informações. Daqui. Do driver. Esse aqui é processador e drive. Do display. Né. Para cá para o displayzinho aqui. A gente tem um ledzinho aqui para baixo. Tá. Eu não vou desmontar ele todo hoje. Porque vai dar trabalho. Né. Para montar. Se você quiser começar a dar mau contato. Se ele tira esse parafusinho aqui. Limpa. A. Coleta que vem aqui. Cuidado com as lâminas que tem aqui. Se você tirar da posição. Vou botar no lugar de novo. É terrível. Tá ok. Aqui tem até espaço para você. Para baixo. Para você montar um outro circuito aqui. Para fazer teste de led. De barra de televisão. Já dentro do instrumento. Que tem bastante espaço. Beleza. Então é isso pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um instrumentozinho barato. Portátil. E bem aceitável. Para se trabalhar. Ok. Um abraço a todos. Deem aquele like no vídeo. Fiquem com Deus. Um abração.